Antes era muito complicado deixar de pagar um boleto no dia do vencimento, não é mesmo? Depois do prazo, pagamento só no banco que emitiu a guia, mas agora isso mudou e o Marcos Gouveia vai explicar pra gente. A mudança vale para boletos vencidos de qualquer valor. Além de facilitar a vida do consumidor, a medida torna o processo de pagamento mais seguro, sem riscos de fraudes. A alteração é resultado da implementação da nova plataforma de cobrança desenvolvida pela Federação Brasileira de Bancos para modernizar o sistema que existe há mais de 20 anos. O projeto da nova plataforma começou em 2014. Os boletos bancários estão cada vez mais detalhados, contendo informações como o CPF e CNPJ do emissor, a data de vencimento, valor, além do nome CPF e CNPJ do pagador. E essas informações são importantes para se checar a veracidade do documento na hora de pagar. Se os dados do boleto não coincidirem com os registrados na plataforma, o boleto é recusado porque pode ser falso. Hoje, todos os boletos são emitidos com registro, que aumenta a segurança desses documentos. Ali estão identificados o emitente e o devedor daquele boleto. E tudo isso vai para um grande banco de dados, um banco de dados único, onde todos os pontos de recebimento acessam a esse documento no banco de dados. Então, de qualquer lugar do Brasil, qualquer agente recebedor consulta e vê ali quais são as instruções para o recebimento com o eventual atraso. Muita gente ainda não está sabendo da novidade, mas com certeza vai facilitar a vida, poupar tempo e evitar aquele desgaste de ter que ir num banco específico. Ajuda bastante, entendeu? Porque não tem necessidade de ir especificamente naquele banco, entendeu? No banco de qual o boleto é. Entendeu? Então, eu acredito que ajuda sim, será uma mudança favorável. O condomínio, às vezes atrasa, né? Aí tinha que ir no banco dos condomínios, vai ajudar. Já passei muita raiva por causa disso, acho que é uma excelente ideia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.